Música Olá, começa agora mais um programa Trajetórias e o nosso convidado de hoje é o comediante, humorista Jair Cobb mais conhecido pelo seu famosíssimo personagem, o guri de Uruguaiana Jair, seja muito bem-vindo no nosso programa É um prazer estar aqui, podendo contar um pouco da minha trajetória É isso aí, e o que pouca gente sabe é que o guri é de Uruguaiana mas o Jair Cobb é nascido e criado em Porto Alegre eu gostaria que o senhor contasse um pouco dessa história como é que foi a sua infância, sua juventude aqui em Porto Alegre É, juventude eu posso falar de agora, porque eu estou praticamente na juventude então o cabelo branco é só um detalhe, assim, que a gente vai fazer um ar mais Intelectual Intelectual, exatamente Eu sou gaúcho de Porto Alegre, 51 anos e sempre morei aqui em Porto Alegre e continuo e pretendo continuar morando em Porto Alegre E agora, com essa honra, essa distinção de ser cidadão honorífico de Porto Alegre me deixou mais comprometido ainda com a cidade Então, gosto muito da cidade, gosto muito de Porto Alegre E o guri é de Uruguaiana, esse personagem que foi criado que está levando aí a cultura do Rio Grande do Sul para todo o Brasil mas eu tenho as minhas raízes aqui em Porto Alegre minhas filhas nasceram aqui em Porto Alegre minha esposa é de Porto Alegre toda a minha família é de Porto Alegre então tem essa ligação muito forte com a cidade Tem alguma lembrança de infância? Algum lugar que gostava de frequentar aqui na cidade? Olha, quando eu era pequeno mesmo, quando eu era piá até na praia do Lami a gente tomava banho no tempo que a boia era uma câmara de carro que eu me lembro disso de ir tomar banho na praia do Lami com uma boia em cima do carro uma câmara de caminhão, olha só e se fazia isso aqui em Porto Alegre Olha só, quem sabe agora, com o processo de recuperação do nosso rio, quem sabe a gente consiga fazer ele ficar de novo apto ao banho seria bem interessante, porque Porto Alegre é muito quente no verão Com certeza, e o senhor começou três faculdades foi análise de sistemas, música e contabilidade ciências contábeis, como é que foi isso? É que na época de juventude eu entrei em análise de sistemas porque era um curso totalmente novo foi a primeira turma de análise da PUC, inclusive era um curso novo que tinha tudo a ver de progresso, de futuro porque a gente fica naquela incerteza eu trabalhava com contabilidade na época eu já era um escritório de contabilidade, mas optei em fazer análise de sistemas visando o futuro e tal resumindo, saí, larguei a faculdade na época eu também fazia na URGS entrei na URGS em música eu estudava música na URGS e análise de sistemas da PUC e foi quando aí surgiu um primeiro disco que a gente foi gravar na época em 78, fui gravar um disco e tive que parar movimentando a função do disco me atrapalhou daí a primeira faculdade que eu cortei foi análise de sistemas e aí eu permaneci na música depois entrei na URGS também em ciências contábeis aí fiz mais um período depois já com um outro disco que a gente foi gravar também aí eu trabalhava tinha que gravar de noite tinha faculdade tinha que matar alguma coisa sobrou de novo para a faculdade em prol da música então sempre quando foi na hora de optar eu optei para o lado da música que na época é o que eu fazia e na música teve um movimento muito importante que o senhor participou na década de 80 a música nativista foi o grande boom da música gaúcha os festivais estavam bombando naquela época tinha 55 festivais acontecendo no Rio Grande do Sul todos os anos então e começaram a surgir os bares pulperia, junho de barro e a música gaúcha cresceu muito a música nativista com os festivais Califórnia da Canção, Musicanto em 82, 83 e assim e eu participava e o grupo Canto Livre um grupo que eu fiz na época a gente era um grupo que vinha do coral de câmara do Rio Grande do Sul que eu participava e a gente classificou uma música eu, o Fernando e o Sérgio Nappe classificamos uma música que se chamava Canto Livre num festival lá em Flores da Cunha na Vindima da Canção e aí eu juntei o pessoal do coral pra fazer e fizemos um arranjo vocal maravilhoso ganhamos o festival e aí surgiu o grupo Canto Livre e esse grupo Canto Livre realmente na década de 80 participou ativamente desse movimento todo da música gaúcha cantando músicas gaúchas com todos os porto-alegrenses então a gente cantava música gaúcha mas sim aquela impostação do gaúcho aquela voz impostada eram gaúchos de Porto Alegre cantando música gaúcha com uma roupagem toda nova um grupo vocal muito bacana e aí fizemos vários discos participamos de todos os festivais muitos shows foi essa minha história musical importante na década de 80 teve inclusive um sucesso Desgarrados mais de um sucesso é Desgarrados a gente gravou do Mário Barbarati e do Sérgio Nappe ganhador da Califórnia de 1980 depois eu fiz uma versão de baile de candeeiro com uma letra do Nappe e a música do Albino Manique que eu gravei e aí também virou tema de abertura de programa durante muitos anos e depois em 85 uma música minha e do Nappe a gente classificou no Festival dos Festivais também da Rede Globo em 85 participamos com o Borguetinho tocando uma canção que se chamava Esse Gaiteiro então tem uma história musical muito bacana então essa é a parte legal da música que eu tenho na memória que foram foi uma época muito boa tu tá num gigantinho lotado ou tu tá num maracanãzinho participando de um festival né esses são momentos quando tu falou da lembrança também isso é uma lembrança muito boa que eu tenho podemos ouvir um pouco? Bom, na parte vamos ouvir nessas músicas então que tu falou vamos cantar um pedacinho de Desgarrados eles se encontram vocais do porto pelas calçadas fazem biscates pelos mercados pelas esquinas carregam lixo vendem revistas juntam baganas e são pingentes nas avenidas da capital eles se escondem pelos botecos entre os cortiços e pra esquecerem contam bravatas velhas histórias então são tragos muitos estragos por toda a noite olhos abertos o longe é perto e o que vale é o sonho sopram ventos desgarrados carregados de saudade virão copos virão mundos mas o que foi nunca mais será mas o que foi nunca mais será Jair Cobi desgarrados é eu cantei uma palinha dessa música que foi uma música muito importante dentro do cenário gaúcho e o canto livre gravou na época rodou muito e depois outras canções eu citei também Baire de Candieiro que é uma música que também depois virou uma música gravada por muitos artistas que é essa canção que dizia assim o pessoal vai lembrar em casa camisa branca lenço colorado umas botas novas calçadinhas e pelos cabelos muita pidentina e vou chegando meio desabiado pelos rufus com o tricicleno e no entreneiro nos cartão morena e já nos tocamos pro meio do baile mais uma volta e outra volta em mim toca mais um chote mais uma banira eu mostro o meu amor eu me atento pelo seu cantor e o seu perfume me deixando top mais uma voltada que eu não amo quem é o meu amor ah meu canjeiro se apagas teu lume agora eu pego essa flor de morina ensino meu rio e me voo mundo afora muito bem essa é a parte gaudéria a parte gaúcha da música dá vontade de ficar aqui só ouvindo né